De novo, tipo, duas vezes ele cai do avião, tipo... Esse vídeo é um oferecimento do Big Play, um canal focado em jogos da Game Pass, com muita diversão e edição bem feita. Então confere o canal aí na descrição do vídeo. Olá, amigos Trocadalhos e Trocadalhos, seja bem-vindo ao mais do canal. E vamos aqui ver o trailer, fazer o react, ver a opinião do primeiro trailer aqui do Uncharted com o Tom Holland, com o carinha lá do N, do... como que é aquela banda de antiga dos anos 90 que eu esqueci o nome, Step by Step? Nossa, é o Mark Wahlberg, isso, o Mark Wahlberg. Então vamos ver aqui, ver o trailer. Tô usando aqui o microfone meio novo aqui do Quadcast S, em breve vai ter um review aqui bem legal no canal, tá bem bonitão aqui no cenário e tal. Então veja aqui no link da descrição o link pra dar uma ajudada no canal, se quiser comprar ele e tudo mais, o link da Amazon, beleza? Então bora aqui ver o vídeo. Ah, é, a gente vai ver o trailer dublado e o trailer legendado. Vamos começar pelo legendado no inglês, depois a gente vai pro dublado e ver o que tem de diferente, como que tá. O Mark Wahlberg e o Seu Owls, será que estão baseando no 1 ou no 2? Fora do mapa. E eu não acho nada a ver o Tom Holland como o Drake, né? Seria muito mais o Mark Wahlberg parecendo o Drake do que o Tom Holland, né? Olha, Sony Pictures, Playstation, Nova York. Faltou o bigodinho, que a galera reclamou, né? Mas não é ele, o Senho, o Mark Wahlberg? Eu esqueci o nome do personagem lá do bigode. Faltou o nome também. Sim, eu vou continuar! O que é isso? Eu sou um amigo de Sully. Sully não tem um amigo, mas eu não tenho um amigo. O Sam, o Sam tem lembrança do Sam. Mas o Sully tem nada a ver com o Mark Wahlberg. Nossa, o Antônio Bandeiras? Eu sou um Davo. Minha família tem que buscar essa fortuna por um tempo muito longo. Tão muito sangue. Nossa, o maior CG mal feito o avião, né? Nossa, o CG bem feito. Hermes e Renato. Isso parece ser de filme, né? De ficar pulando no outro. De um negócio pro outro. É muito coisa de videogame, aliás. Não de filme de videogame. É um Led Zeppelin que tá tocando? Oh, meu Deus! Eu deveria ter que sair para jogar com os grandes caras que nós estamos aqui. Porque eu deveria ter que ter um escutado próprio. Bem-vindo. O que? De novo? Tipo, duas vezes ele cai do avião? Tipo... Cara... Não sei a minha opinião. Nossa, terminou com a imagem. Olha a diferença. Olha o Drake. Olha o Drake. Olha aqui os personagens do Uncharted. Olha a diferença de um pro outro, né? Tipo... Deixa eu dar uma pausa aqui. Tipo... Não achei, tipo... O Drake, que é o Tom Holland. Sei que no nosso site de quatro, né? Que você tem ele criança, adolescente, né? Você joga com ele. Mas o Tom Holland não tem cara de Drake, sabe? Podia ser muito mais o Mark Wahlberg com mais alguém fazendo. O Sully, né? Apesar que aqui tá sem o bigode, não é isso? Mas o Sully... Ah, não. O Sully tá aqui. Esse daqui é o carinha que é um dos bandidos do jogo. Tô apontando. Não sei se tá aparecendo pra vocês, não. Óbvio, mas... O Sully tem que ter o bigodinho, o Mark Wahlberg... Não sei se... Visualmente falando, a caracterização não tem nada a ver. E não deu a empolgação que é jogar o jogo vendo esse trailer, sabe? Tô meio... Com o pé atrás. Vai ser um filme legalzinho, é? Mas não tem cara de Uncharted esse filme, sabe? Eu sei que tem a pegada de Viajar pelo Mundo, uma lá 007. Mas... Fiquei com o pé atrás. Não senti nada empolgado nesse trailer, não. Então, bora aqui ver o filme dublado. Só pra ver se eu pego alguma coisa. E ver como tá a dublagem. Mas realmente parado, não sei o quê. Vamos ver aqui como é o dublado. E lá vamos nós. Fora do mapa. O fora do mapa é feito no Arial, né? Negócio sem nenhum efeito. Essa mulher daí, eu esqueci agora o nosso rumo de nome, mas... Vem pra barman, não acha? Vem o velho pra rei do baile, não acha? Mas tem a Loura, que é a esposa do Drake, né? E tem a Morena, que teve um cara. A Chloe, né? Isso é a Chloe. Essa Morena é a Chloe? Essa é a Chloe? Essa é a Chloe? O Sully não tem amigo. Eu sei, eu sou amiga dele. Contraditório? Você é colecionador? Olha, eu brinco. Eu não brinco. Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo. Tanto sangue. O Tom Holland faz os malabares e tudo mais, mas... Não mexe no ouvido assim. Parece idiota. Você não sabe com quem está trabalhando. Eu já sonho com isso desde que era criança. O meu irmão Sam deixou o meu último à pista. Tipo, no mesmo trailer, ele cai duas vezes do avião, né? Isso que não faz sentido. Não, não faz sentido, mas no filme vai ter duas cenas de avião. Vamos saber. Cara, esse fora do mapa feito nas coxas, né? Porque não está no original, né? O Cachorro Grande Campinho agora vai se tomar os bons catiripapos escoceses. Até que a dublagem foi bem feita do Russo aí. Nossa, a minha propaganda da Sony aí de mostrar o trailer do Legacy, né? Mas achei bem mais ou menos. Eu queria saber o que vocês acharam desse trailer do Uncharted. Opa, Natalie Curry, não? Mas o que vocês acharam aqui do trailer do Uncharted? Eu já sei bem mais ou menos, sabe? Não pegou a cara do jogo. Sei lá, os personagens em si, sabe? O Tom Holland é muito novo pra ser o Nathan Drake, né? Não curti, não. Eu achava que o Mark Wahlberg deveria ser o Nathan Drake e algum carinha daí das antigas. Poderia ser o Sully, né? Mas a Chloe, não sei se é a Chloe ali, né? Tem que ver quem que é. Até que beleza tá parecida. Óbvio que a Chloe tem o cabelão. Tipo, ela não chega a ser indiana, né? Mas ela é a morenona, cabeluda. Tipo, mas não é o tamanho do cabelo que vai tirar a característica. Não é isso, mas... Pelo menos o Tom Holland, né? Que o Drake é um cara adulto, já formado, assim. Você joga com ele parrudo. O Tom Holland parece um cara mó juvenil, sabe? Essa é a característica que muda mais. Não sei o cara ser a cor da pele, a cor do cabelo, o corte e tudo mais. Mas pelo menos deu uma descaracterizada que... Não sei lá, não empolguei muito não. Tá muito comadinha. Parece que eu tô vendo um filme do Homem-Aranha aqui nesse trailer. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí no vídeo, nos comentários, o que vocês acharam ou não acharam. Curtiram aqui a minha opinião. Se eu tô falando besteira, se eu não tô. E tá aqui, quem quiser dar uma ajuda no canal. Dá uma conferida aí no link da Amazon que tá aí na descrição. E também aí no primeiro comentário fixado, beleza? Então, siga aqui vendo os reatos que eu tenho feito. Vai ter review aqui do microfone aqui da HyperX logo em breve. Isso aí. Beleza, vai, eu? Fui.